No período que a gente fez a campanha do projeto Vida por Vidas, nós conseguimos uma quantidade muito grande de voluntários e o nosso relatório final deu conta de mais de 350 doações, sendo que pelo menos 110 dela foi para a medula óssea e as demais como doadores de sangue e plaquetas. Portanto, a nossa meta era só 300, a gente conseguiu superar e o Emop ficou muito feliz com isso, nós também, com certeza a cidade de Campo Mó ganhou, todo mundo saiu ganhando e mais uma vez a nossa cidade deu um show de solidariedade. No ano anterior, nós tínhamos conseguido 20 bolsas a menos, ou seja, a cada ano a gente está se superando. Foram 310 no primeiro ano, no segundo ano 330, 340 e agora esse ano a gente quer fechar nas 400 bolsas, vai depender de cada um de nós. Bom, pessoal, você que foi voluntário na campanha Vida por Vidas, que foi realizada em novembro do ano passado, queria te comunicar aqui as carteirinhas com os resultados de todos os exames, já estão disponíveis aqui no Sandu, é só chegar na recepção, se identificar, leve um documento de identificação, pegue sua carteira e de já a gente agradece o seu apoio, sua compreensão, ficamos muito felizes com os resultados e a gente espera que esse ano a gente possa fazer uma nova campanha, tá bom? Pegue sua carteira, que ela já está disponível lá no Sandu. Obrigado! Pegue sua carteira, que ela já está disponível lá no Sandu.